O enviado, 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 a palavra é comunicar A palavra é comunicar, a Deus mesmo a palavra viva, a palavra é o próprio Cristo É por ela que trabalha a Deus, veio ao mundo e tornou-se carne Mas o homem não a recebeu Quem profeta pode declarar sim Quem aprova é Deus, pai, então sou Quem aprova é Deus, pai, então sou De diante as obras confiadas Quem comprovam, Deus o enviou Basta crer e a palavra opera Basta crer e a palavra opera Nós não temos força ou poder Nós não temos força ou poder A palavra vida eterna gerar A palavra vida eterna gerar Pois, pessoa, viva ela é Viva, pessoa, viva ela é O que ele é, o que ele tem, o que ele fala é FK O que ele é, o que ele tem, o que ele fala é FK Que querem nós, os que querem a palavra são os sinais Mas o que querem a palavra são os sinais Sempre sejamos fiéis obedeir em Deus Como criança e com adolescente Como criança e com adolescente Cristo é a Palavra Viva, com simplicidade o recebemos Deus, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, de Deus enviado o que lhe satisfaz, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, de Deus enviado o que lhe satisfaz, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, Cristo é a Palavra, a Palavra Viva, com simplicidade o recebemos Deus, o recebemos Deus, o recebemos Deus, Deus, o enviado, então recebemos Deus, o enviado, aleluia, oh Senhor, simplicidade, e ela é viva, e eficaz.